Maior de Minas, siga curtindo, comentando e compartilhando as matérias do Informativo Cruzeiro e fiquem atentos às nossas promoções. Em nosso Instagram está acontecendo a promoção de uma visita à Toca da Raposa com direito a um acompanhante. Basta encontrar a foto da promoção, seguir as regras e boa sorte. Sérgio Rodrigues será o candidato à presidência do Cruzeiro, com o apoio do Pedrinho. O conselheiro solicitou ao presidente interino da Lai Rocha apoio para as eleições de outubro em troca do seu apoio a Emílio Branche em eleições de chapa única em maio. O presidente interino não aceitou o acordo e Sérgio Rodrigues é oficialmente candidato à presidência nas eleições de maio. Ainda existe a possibilidade de uma composição com Emílio e Sérgio na mesma chapa, o que deve ser definido na próxima segunda-feira. O conselheiro Giovanni Barone será candidato à presidência do Conselho Deliberativo e terá como adversário Roberto Sifuentes, que tem apoio do Conselho Gestor. O Cruzeiro deve jogar as partidas com portões fechados no Independência. As negociações estão avançadas. O clube deve mais de R$ 40 milhões à Minas Arena. Devido ao débito de R$ 26 milhões de 2013, que com juros, correções monetárias e multas, chegou a esse valor. Ambas as partes buscam um acordo para realizar o novo contrato. Um entrave está nos percentuais de custo das partidas. O Cruzeiro paga 70% e a Minas Arena 30%. O clube quer que esses percentuais sejam mantidos e a Minas Arena quer diminuir o seu percentual. Lembrando que a concessionária utiliza comercialmente bares, camarotes, tribuna e parte do setor vermelho inferior. A negociação também envolve a venda do Nami Wright do Mineirão com uma divisão igualitária entre Cruzeiro e Minas Arena. Três empresas estão interessadas e novidades devem ser divulgadas nos próximos dias. E no Carnaval do Cruzeiro, quem dita o ritmo é o mestre Adilson Batista. O time realizou treinamento tático na manhã deste sábado e Marcelo Moreno foi o grande destaque com dois gols. O Freixeiro será regularizado no BID na próxima quinta-feira e irá reestrear domingo, dia 1º de março, contra o Uberlândia no Mineirão. Robinho também estará à disposição do treinador. Gostou do nosso vídeo? Dê o seu like e toque o sino para acompanhar os alertas das nossas matérias. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto